Olá pessoal, então estamos começando mais um vídeo, vamos falar agora sobre o evento de futebol. Nós já falamos sobre esse evento, já demos uma falinha e hoje eu trago mais detalhes sobre ele. Depois de vários dias já de evento, aqui o evento já está passando, já passou, se não me engano, duas semanas já de evento, eu estou com 12.290 troféus. Troféus esses, tem sido muito fácil de conseguir os troféus, a meu ponto de vista tem sido muito fácil. Eu já vou mostrar para você o preço dos prêmios que vão estar aqui. Esses prêmios aqui mudam a cada 6 horas, como já falei no outro vídeo. Aí temos a chance em dobro para você ganhar aqui os troféus. E temos o baú, que ele dá, deixa eu abrir aqui a informação, como já mostrei já em outro vídeo. Ele dá o estádio de futebol, o campo de futebol, que dá, é que nem o bazar, dá 2 pontos fora de um dia, que é o que mais interessa. 5x4, mesmo tamanho do bazar, requer somente estrada. Temos aqui as duas arquibancadas, certo? As duas arquibancadas que dão felicidade, 3x2 e 1x2. Temos o pacote de chutes, com 5 chutes. O santuário do conhecimento, que todo mundo gosta, porque dá pontos fortes. Temos o kit de renovação, que é excelente. A fogueira e as plantas do observatório. Então, está aí os prêmios que dá no baú. Eu acho muita vantagem no baú. Eu só vou lá no servidor BR, na minha conta principal, só vou pegar o baú. Somente o baú que eu vou pegar. Não vou pegar mais nada. Tudo que eu conseguir de troféus, eu vou pegar o baú, porque é o que me interessa. O santuário do conhecimento e o campo de futebol. O kit de renovação já tem, a fogueira também tem bastante. E aqui os prêmios, para mim, não vai interessar, porque é muito caro. Não vale a pena. Já nas outras contas do servidor BR que eu tenho, que não são a principal, eu não sei. Nós tivemos uma informação que talvez não vai ter posto dos desejos aqui, como prêmio aleatório. Vamos esperar. Eu vi já um posto dos desejos aqui por 5, 6 mil troféus. Foi uma vez só e não apareceu mais posto dos desejos. Então, vamos ver se vai aparecer novamente. Se apareceu, eu vou estar informando. Tá certo? Então, essa é a minha dica. E só mais uma dica. Se você não quer desperdiçar chutes, pega aqui, 10 chutes. É certeiro. Cada 11, você vai ganhar 110 troféus. Certo? Se você pegar todo dia, a quantidade de troféus que você esgotar aqui, e você pegar o troféu aqui, pronto, vai arrebentar. Para quem não tem condição de pegar todo dia, então a sua opção está aqui. Qual é a opção mais garantida? Eu não indico a segunda opção de 20%. Você ganha bem. Você ganha 20% de chance. Só que cada chute que você dá, só aumenta 5 troféus. Então, se você for dar 10 chutes, por exemplo, você vai conseguir, se você, para você conseguir, um exemplo, você consiga em 10 chutes. Começou com 40, você der 10 chutes, você vai pegar 90 troféus. Se você pegasse aqui os 10 chutes, você ganhava 100. Então, para mim, o menos vantajoso é esse aqui. Não vale a pena. A menos que aqui esteja muito acumulado. Esteja acumulado com mais de 100 e pouco. Aí sim vale a pena. Se não, não vale a pena pegar esse daqui. Esse já vale a pena, porque cada chute que você der, aumenta 10 troféus. Então, com certeza, vale a pena. E aqui, sem dúvida, cada chute aumenta 15. E aqui, as chances são bem menores, é claro. Você vai precisar dar, dependendo, 10, 11 chutes, dependendo 20 chutes, vai depender. Então, é arriscado, mas aqui o prêmio é muito bom. Eu já tirei 1.100 e pouco aqui, nesta opção. Mas a mais garantida continua sendo essa daqui, com retorno e garantia muito maior. Tá certo? Aqui nós temos as informações do site wikia.com. Se você quiser, é só acessar. Tá aí, no vídeo, tá aí, o site completo. É forgeofempires.wikia.com. Eu boto aqui a tradução. Para quem quiser ler, eu não vou ler tudo isso daqui. Você pode pausar o vídeo e você pode estar lendo. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, as missões. Nós temos as missões que te dão chutes. Elas te dão um pacote com 5 chutes. Então, vamos lá. Primeira missão, dar um chute e recolher moedas e mantimentos. Segunda missão, dar 5 chutes e deixar o povo entusiasmado. Terceira missão, dar 7 chutes, polir e motivar ou motivar 20 edifícios. Aqui tem umas palavras erradas. Como o site é inglês, então eu traduzo para quem quiser ler com mais calma. mas eu vou falando rapidinho aqui para não demorar o vídeo. Quarta missão, 10 chutes e terminar uma produção de 8 horas 4 vezes. Quinta missão, dar 12 chutes e gastar 7 pontos forja. A sexta missão, dar 14 chutes, construir 3 edifícios residenciais da sua era ou 4 da era anterior. não é da inferior, não pode ser ela diferente, tem que ser da sua ou da anterior. Sétima missão, dar 15 chutes e recrutar 4 unidades. A oitava missão, dar 18 chutes e reunir 25 mercadorias. A nona missão é dar a nona missão é dar 19 chutes e comprar 4 pontos forja. A décima missão, 20 chutes e terminar a produção de 15 minutos 15 vezes. A missão décima primeira, 21 chutes construir um edifício cultural da sua era ou 2 da era anterior. A missão número 12, 22 chutes e gastar 11 pontos forja. missão 13 é dar 23 chutes e terminar cada uma das 6 produções de uma vez. No caso, uma produção de 5 minutos, uma de 15, uma de 1 hora, uma de 4 horas, uma de 8 e uma de 1 dia. Missão 14 dar 24 chutes e adquirir um setor sem lutar. Missão 15 24 chutes reunir algumas moedas, mantimentos e mercadorias. A missão 16 25 chutes se infiltrar em 4 setores. A missão 17 dar 26 chutes, conquistar um setor com as unidades ou recolher 90 mercadorias ou obter 90 mercadorias. A missão 18 dar 25 chutes, vender qualquer edifício, 3 edifícios da sua era ou 4 da era anterior. Pode ser decorações. decorações. A missão 19 24 chutes, terminar uma produção de 8 horas 5 vezes. E a missão 20 dar 23 chutes, recrutar 3 unidades da sua era ou 4 da era anterior. E a última missão, 21ª, dar 22 chutes e explorar uma província. Certo? Se eu não me engano, essas missões elas são... Elas não vão parar por aqui. Elas vão continuar. Eu não posso confirmar para você, mas se eu não me engano, elas continuam. Depois que você acaba, essas são as missões oficiais. Depois vai ter praticamente as mesmas missões, só que aumentando a quantidade de chutes. está certo? Essa lista aqui é o preço de cada prêmio. Esses prêmios são aqueles prêmios que mudam a cada 6 horas. Então, aqui está o valor dos prêmios que nós vamos estar falando agora. A arquibancada, que é um edifício novo desse evento, 850 troféus. Uma planta de um grande edifício aleatório, 225, retiro do campeão, 3.500 troféus. Pacote de moedas varia de acordo com a idade que você está. A chance dupla, aquela opção do meio que te dá o dobro de chance de ganhar os troféus, 20 troféus. A loja da torcida, 2.000 troféus. Um pacote grande de pontos forge, 1.125 troféus. Esse peito de ouro aqui, como eu disse, é o tradutor do Google. É o baú de ouro que custa 700 troféus que eu já vou mostrar o que tem dentro. A arquibancada, 850 troféus. Nós temos dois tipos de arquibancada e o estádio. Nós temos o hall da fama que dá poder para a guilda, 4.500 troféus. O rei, 1.300. As medalhas, o pacote grande varia de acordo com a idade que você se encontra. Uma planta do observatório, 350 troféus. A rainha, 1.300 troféus. A estátua fênix, 100 troféus. O edifício residencial premium, vai depender da idade que você está. Quanto maior a idade, mais caro ele vai ser. Aqui, o esconderijo dos agentes secretos, 5.000 troféus. O santuário da inspiração, 6.250 troféus. O relógio de sol, 80 troféus. O pacote de mantimentos, varia de acordo com a idade que você está. O covil dos tigres, 3.750 troféus. A torre da vitória, 175 troféus. A fogueira de sinalização, 400 troféus. E a fonte bem-vindo, 70 troféus. Está certo? Aqui nós não temos a informação do posto dos desejos, a quantidade, mas eu vi lá o posto dos desejos, se não me engano, logo no começo e não vi mais, não surgiu mais. Então, não sei se eles excluíram ou se vai ter mesmo, mas eu vi no primeiro dia só como estamos no servidor beta, muita coisa pode mudar quando o evento chega aí. Mas a princípio esses são os valores. Aí nós temos o baú de ouro. O baú de ouro ele traz consigo o campo de futebol, que você tem 15% de chance, a arquibancada 13%, a outra arquibancada 12%, um pacote de chute 20%, o santuário do conhecimento 5%, o kit de renovação 10% de chance, a fogueira 15% e as plantas do observatório 10%. Então, essas são as chances de você encontrar no baú. Ao meu ver, tirando quem quer conseguir o poço dos desejos, como eu falei, se vai permanecer no evento o poço dos desejos ou não, você pode, eu acho que a melhor opção é essa daqui, porque ela dá somente coisas boas. O campo de futebol é excelente, é como o bazar, temos o santuário do conhecimento que dá os pontos fortes, todo mundo quer, os kits de renovação que são excelentes, principalmente agora que estamos evoluindo de era, a fogueira é excelente e daí tem as plantas do observatório, são bons prêmios por 700 troféus, tá certo? Então, como você pode ver lá na minha cidade, eu tenho suficiente para pegar bastante. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo mais uma vez a sua ajuda aí no canal, divulga, que você possa estar com a gente aí, porque eu tenho certeza que com a sua ajuda nós podemos ir mais longe, tá certo? Então, é isso daí, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, estivemos sem vídeo aí nesses últimos dias, mas não se preocupe que o canal não vai parar, tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários, valeu, fui!